Da João, isto era gira, não saímos daqui, isso hoje é o aniversário, estamos a falar de contar histórias... Não, de contarem vocês uma história uma da outra, antes de ser irmã. Eu contei esta. Olha, lembro-me uma vez... Já te lembraste? Nós estávamos a gravar juntos a novela, eu acho que era Tempo de Viver. Não, Tempo de Viver, e decidimos à própria hora passar a passagem de ano em Amsterdão. Em Amsterdão? Há várias histórias, mas eu só vou contar uma. Claro. Te vou contar a mais. Boa, boa, mais soft. Pronto. Qual é que eu conto? Pode ser da Amsterdão, pode. Vou contar a mais soft. Fomos para Amsterdão. Chapéus. Manda-te lembraste da quantidade de chapéus que nós trofemos? Fala, tem contato. Nós fingimos que éramos filhas do... tu tu eras minha irmã, eras minha primeira, éramos filhas do Presidente da República de Portugal para conseguir entrar numa festa. À época que era aí. Lembras disso? À época Jorge Sampaio... Era Jorge Sampaio. Era Jorge Sampaio. Nós queríamos ir muito rapidamente, queríamos ir um bar que estava completamente cheio, porque nós decidimos ir dois dias antes. Vocês mandaram aquela... E eu quando cheguei disse, mana põe a tua melhor roupa que nós hoje vamos arranjar uma entrada no Supper Club amanhã lá. E eu disse, põe a tua melhor roupa. Nós saímos do hotel, fomos a um restaurante chama Nómada, que é do mesmo dono. Sentámos e eu disse, vamos ter que investir aqui um bocado. Com certeza. Mandámos-lhe várias garrafas de champanhe, massagens nos pés. Mas... 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 Agora o gerente, olha, desculpe-te lá. Estou tão triste. O meu pai queria muito que eu conheci o Supper Club, que é o Pergunta da República. O meu pai... E pronto. E fizemos ali um teatro que estávamos muito tristes, porque tínhamos chegado naquele ali à misterdão e queríamos ir ao Supper Club. E ele disse, por amor de Deus, amanhã... Vocês estejam, lembra? Na porta. E estávamos. E entrámos e pronto. E passámos a passar a agenda no Supper Club. Eu disse, vamos de férias juntas. Vamos de férias juntas. E ela disse, para a Austrália. Eu, para a Austrália? Que nunca me ocorreu. Para a Austrália. Surfistas, mana, praia surfista. Eu, epá, é que a Austrália não me ocorre. Tu me falas na Tailândia, na Malnésia. Agora, Austrália. Sim, sim. E fazemos... Não fomos. Não fomos, cara. Ah, não fomos. Porque tu me deixaste sozinha. Porque ela convenceu-me. Sabes o que é que era giro? Fazemos um livro juntas. Eu disse, não, que eu já meti nisso numa vez. Mas eu não me escrevo outro livro. Ela disse, não, fazemos tipo cartas uma a outra. Tipo, está, estamos na viagem. E disse, mana, tu não sabes o que é que estás a me dizer. Vamos fazer isso. Olha, fui ter reunião com o editor. Marca editor. Patrocínios. Tudo foi e eu não fui. Marcas, patrocínios. Tudo tratado. E ela uma semanazinha. Mana, não vais acreditar, mas eu tive um projeto da minha vida. É um filme muito importante. E eu, estás a gusar. Então, eu vou sozinha para a Austrália. Ela fazes um livro. Sozinha. Ela que nunca ia ir. E eu fui. Aí nasceu Margarida na Austrália o livro. Exatamente. Que era para ser Margarida e Maria João Bastos. Exatamente. Quem faz o propósito. Ela fez o propósito. E teve que ir lá apresentar o livro. E teve que ir lá apresentar o livro. Exatamente. Agora deviam ir juntas lá à Coreia e fazer o mesmo. Olá, desculpem, adostei-vos. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, comentem e subscrevam o canal. Aquelas cenas que fazem para termos mais visualizações, nós precisamos. Ok? Somos de serviço público. Precisamos disto como o deserto precisa de água. Portanto, subscrevem, põem um like, nós ficamos contentinhos e vocês também. Não é cool? Eu acho que é. Fala.